A Ti, eu vim pra Ti buscar, entregar a minha vida, como fé que tem no altar. Os céus, a tua terra, e o firmamento, as horas de tuas mãos, a quem eu posso ocupar, em todo o universo, alguém igual, não há. O amor, de toda a criação, consumador da fé, eu subiça ação. Deus soberano, amor e gozo, não há. Vem, gozo, quando esforço agora, só em teus braços, eu subiça ação. O amor, de toda a criação, consumador da fé, eu subiça ação. Deus soberano, amor e gozo, eu subiça ação. O amor, de toda a criação, consumador da fé, eu subiça ação. Deus, Deus, ao amor, você dá, para o teu ver e tudo o meu.